Parlamento Nacional Russo Governo ato em forma loram transferência salário da conta bancária e funcionário público no azente Estado. Lembro, órgão legislativo ali, Rússia Plenária, levanta segunda-feira, né? Preocupação com a transferência salários da funcionário público no azente Estado. Tamba agora, balão-se da Oximo, se iran-se salário. Deputado bancada CNRT, Virzinha, Anabella Russo, responsabilidade em oração governo, também, se iran-se da Ocalo transferência salário para funcionários públicos no azente Estado. Não tem que publicar data fixa. Tamba funcionário público no azente Estado, mas se iran-se da Oximo salário. Se lheu, se iran-se da Oximo, se iran-se, tem que fazer a explicação para funcionários. Por favor, é uma sernê, presta-se na ser, se iran-se serviço durante fulang-ida mais, mas também, se iran-se da Oximo salário até a data da Oximo. Funcionários, para que tenham-se questionado, e hospitais, e tem-se enfermeiros, ministérios de Justiça, professores, para que tenham-se, mas até a data da Oximo, se iran-se vencimentos. Deputado bancada, conto atual vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto Russo-Govarno, tem que executar orçamento no Parlamento Nacional à prova, no decreto a ONU-Russi-Presidente-República. Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zerónimo, resiste a preocupação do deputado siraniano, não promete, se informa do Ministério Relevantes. Antes, o ministro Finanças, Rui Gomes, declara, orçamento e o Banco Central Timor-Leste remuta o dólar americano, milhão atos ruas todo nulo. Também, o governo, se irá o pedido, levantamento, e a fevereiro, nela. Timothy Guzmão, Zulu Yudazizus, Bartheteli.